A CIDADE NO BRASIL É, pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar pro começo da história. Chega mais, pessoal. Grande show vai começar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com vocês, meu verdadeiro amor. Meu príncipe. Hey, now, you're a rockstar. Get the show on, get paid. All that glitters is the one. Only shooting stars brings the mold. Oh, wow. Oh, wow. Go for the moon, set the 활. Go, wow, whoa. Go, wow, go, go, go. Going to the bench. Go for the moon, set the 활. Go, wow, go, go, go. Go, wow, go. Keep the noise that come in. Go, 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 go for the moon, set the 활. Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that, where does it go? Only shooting stars Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place I said yep, what a concept I could use a little fuel myself And we could all use a little change Well, the years start coming and they don't stop coming Back to the rules and I'll hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking And even if I didn't cry I don't No! So she said, what's the problem, baby? What's the problem, I don't know Well, maybe I'm in love, love Think about it every time I think about it Can't stop thinking about it How much longer will it take to cure this Just to cure it cause I can't ignore it If it's love, love makes me wanna turn around and face me But I don't know nothing about love Oh, come on, come on Nós começamos a nos encontrar muito E nos apaixonamos Foi assim mesmo E nós resolvemos nos casar O que quer dizer que eu estou noiva Eu estou noiva e vou me casar Daqui a pouco eu vou ver eles casando Felizes Não sei se vão ter filhos ou não Aí, depende deles também Mas apenas eles vão perceber agora Vocês me ajudam? Apenas só eles? Sim ou não? Hum? Então, tem as alianças Esqueceu não, né? Mãe, eu vou ficar tão nervoso, né? Esquece de passar o gel no cabelo Passar o tempo, mas esquece das alianças Belíssima! Ela tem uns olhos que são E o cabelo, puxa E um sorriso Oh, mon ami, c'est... Eu vou me casar! Eu não estou ouvindo Eu vou me casar! Eu não estou ouvindo Ele dá para parar de bater nele? Eu acho que ele está surtando Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Para te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Caio O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer Caio 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 Você é raridade Você é raridade Você é raridade Estenda a tua mão Receba em nome de Jesus E você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Cair Você é o seguinte Que reflete a imagem do Senhor Só é o seu valor E a mão Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo te fizer Caio Você é um escolhido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Quem tem promessa de Deus Levanta as mãos Deus vai cumprir tudo o que tem Te prometido Ganha nisso meu querido Você vai ver a mão de Deus Te exaltar Quem tiver a te falar Ele é mesmo escolhido Vamos dizer que você Nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha mesmo Cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir Cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar a prova E não te ajudou Quando eu ver você na pessoa Vou te arrepender Vai estar entre a plateia E você no palco Vai olhar e ver Jesus Brilhando com você Quem sabe no meu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A gente ser fiel Na verdade a minha prova Tinha um gosto amargo Mas minha vitória Hoje tem sabor de mel Levanta a mão Vai Tem sabor de mel Canta A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel A minha vitória Tá um plato De vitória Recebe esta vitória Que tem sabor de mel Aí querido Vai Deus vai te levantar Da cinza E do pó Deus vai cumprir Bem alto agora vai Deus vai cumprir Te prometido Você vai ver Você vai ver A mão de Deus Te exaltar E quem te vê Há de falar Olha Ele lá Ele é mesmo escolhido E vão dizer que você Venceu pra vencer E já sabiam Porque você tinha Mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Não Então você verá cumprir Cada palavra que o Senhor Falou Quem te viu passar a pobre E não te ajudou Quando vê você Lá Te agradeço Pela minha família E por tua presença No meu lar Te agradeço Pelo pão De cada dia Que o Senhor Nunca deixou De cada dia Nunca deixou faltar Te agradeço Pela nossa harmonia Só em ti Só em ti Senhor Podemos confiar Já te agradeço Pelas tuas Maravilhas E os milagres Que ainda Há de operar A minha família Minha família É bênção É bênção do Senhor Me ensina A tratar Minha família Com amor Redifica Minha casa Para o teu louvor A minha família É um presente Do Senhor Te agradeço Pela minha família E por tua presença Só em ti Senhor Podemos confiar Podemos confiar Já te agradeço Pelas tuas Maravilhas Maravilhas E os milagres Que ainda Há de operar A minha família É bênção Do Senhor